Olá pessoal, tudo bem? Vocês aí do YouTube, mais uma aula, mais um peeling, peeling de ácido chiquímico ou peeling de Verochic, que é a marca do ácido chiquímico aqui no Brasil. Esse peeling é muito legal porque ele faz uma esfoliação da pele, faz uma renovação da pele sem agressão, além de outras propriedades que o Verochic traz também. Então muita gente tem dúvida, como é que eu uso o Verochic como um peeling? Então eu vou trazer para vocês o protocolo hoje de como trabalhar com o peeling de Verochic ou peeling de ácido chiquímico. Muito legal, muito bacana, um peeling super seguro. Antes de começarmos a aula, se inscreva no canal, se você gostar do vídeo, dê um curte e vamos lá! Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre o peeling de Verochic, que é a marca do ácido chiquímico. O ácido chiquímico é um ácido relativamente novo na cosmetologia, mas é um ativo já há muito tempo estudado, porque ele é o precursor de várias outras substâncias mais complexas nas plantas. A via do ácido chiquímico, quem estuda o metabolismo bioquímico das plantas, sabe que o ácido chiquímico é o precursor de várias outras estruturas secundárias da planta. Então nós trouxemos uma empresa italiana, trouxe para o Brasil um ácido chiquímico com um nome comercial chamado Verochic. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre ele, os benefícios de se trabalhar com ele e quais são as aplicações. Vou trazer também um protocolo de como você trabalhar com peeling de Verochic, caso você queira implementar aí na sua clínica, no seu consultório, ok? Vamos lá então trazer aqui um pouquinho mais sobre o peeling de Verochic, que promete fazer uma renovação celular sem causar agressão, ok? Então ele é um derivado do ácido chiquímico, o nome comercial é Verochic, aqui no Brasil quem comercializa é a galena. É um derivado direto do ácido chiquímico do anis estrelado. Então é um ácido extraído dessa planta, precursor de muitos alcaloides e flavonoides na planta de maneira geral. Tem uma ação multifuncional na nossa pele. Renova a pele sem causar irritação. Quando é que você vai usar o peeling de Verochic? Quando o seu paciente quiser fazer uma renovação leve, para você fazer uma manutenção, por exemplo, entre tratamentos. Quando você atingiu o objetivo do tratamento e você quer manter essa pele com uma tese mais fina, com uma qualidade melhor, você pode fazer um peeling de Verochic, é um peeling de verão, então é um peeling que pode ser utilizado no verão. No verão a gente deixa de usar vários ácidos, retinóico, ata, glicólico mais concentrado, porque sensibiliza muito a pele. Está aí uma opção para você trabalhar com um peeling de verão. É o caso do Verochic muito seguro. Quais são as suas aplicabilidades? Olha que legal, tá? Olha que legal. O ácido xiquímico faz um controle do odor da pele. Exatamente. Ele ajuda a melhorar a qualidade do odor da pele. Por quê? Porque olha só. Primeiro, ele reduz e controla odores indesejáveis, inibe a enzima chamada lipase, então reduz a produção de ácido graxo na pele. Consequentemente, esse ácido graxo serve de alimento para bactérias patogênicas. E essas bactérias patogênicas produzem gases, gases com odores específicos e característicos. É o mesmo sentido do mau cheiro debaixo da axila, né? O famoso CC é produzido exatamente por um excesso de produção de ácidos graxos. Essas bactérias se alimentam dos ácidos graxos ali presentes e elas passam a produzir um odor desagradável. Então, o veroxic, o ácido xiquímico, pode inclusive servir como desodorante. Então, se você vai formular, se você vai criar um desodorante específico para o seu paciente, por exemplo, seu paciente que não pode usar desodorante à base de sais de alumínio. Não posso. Eu não quero porque irrita a minha pele. Você pode fazer um desodorante com veroxic a 1% e aí você tem um benefício bacana para o seu paciente. Ação antioxidante porque ele neutraliza radicais livres e também previne o envelhecimento da pele. Por isso, dessa ideia de renovação da pele. Tem também ação antimicrobiana e seborreguladora. Muito bom para pacientes acneicos. Paciente que tem acne, que você faz um tratamento contínuo. O adolescente com acne, acne adulta, na fase adulta, o paciente está constantemente dentro do consultório. E aí você faz sempre lá o ácido manélico, só o ácido salicílico. Você tem mais uma opção agora, que é o peeling de veroxic, que ele tem ação antimicrobiana e seborreguladora. Também ele inibe o crescimento de um fungo chamado malacésia furfo, que causa acne. O veroxic pode ser usado, inclusive, em tônicos capilares em pacientes que apresentam muita caspa. Você faz um xampuzinho de piritionato de zinco e faz um tônico de veroxic a 5%, que você ajuda a controlar a caspa do seu paciente. E o que nos interessa aqui, efeito peeling. Ele tem uma ação esfoliante e renovadora celular. Quais são as concentrações que eu vou trabalhar? Bom, trouxe aqui para você bem detalhado. Para renovação celular no home care. Lá no home care, ó. No home care você vai usar de 2% a 5%. Então, nas formulações que você for colocar, ao invés de usar o ácido glicólico, o mandélico, o retinóico, você pode colocar o veroxic nas suas formulações. 3%, 2%, 1%. Ele faz uma renovação da pele com hidratação e efeito anti-inflamatório. No desodorante, a 1%. Nos tratamentos anti-acne e home care, de 1% a 2%. No tônico capilar, 5%. E no peeling, de 15% a 20%. Viu que bacana? Muito legal. Então, já está aí bem esmiuçado para você trabalhar com o veroxic daqui para frente, tá? Tem estudo? Tem estudo do veroxic. Olha esse estudo. Que mostra a eficácia na renovação celular. A capacidade do veroxic de extrair o extrato córneo. E você pode observar aqui, ó, que ele é mais eficiente, inclusive, do que o ácido glicólico. 52% de retirada do extrato córneo em relação ao ácido glicólico nas mesmas concentrações. Ou seja, o veroxic tem um efeito esfoliante maior, tá? Foi observado que após 24 horas, a área aplicada com ácido glicólico ficou irritada, seca e descabou. Quando você utiliza o ácido, não fica enrugadinho a pele? Principalmente nas peles mais sensíveis. No veroxic, isso não apareceu. Então, olha que legal. Faz uma esfoliação sem irritação. Olha esse estudo aqui do efeito desodorante do veroxic a 1% só, tá? Olha a escala de odor com o veroxic, ele foi muito melhor do que um desodorante comum, tá vendo? Então, ele tem uma aplicabilidade interessante no ação desodorante. Mostrou-se também ser superior ao triclosan, que é o padrão ouro nos desodorantes antissépticos. Então, ele pode ser utilizado com eficiência. Qual é o protocolo para a gente trabalhar com peeling de veroxic? Primeiro, não precisa de prepirin. Ele é um ácido muito superficial. Então, não corre o risco de irritar a pele, ok? Nós vamos fazer uma limpeza da pele com o próprio veroxic a 5%, num fomezinho, numa espuminha hidratante, para você limpar e remover a sujidade, ok? Vamos aplicar o veroxic a 20% no rosto. Não remove, o paciente fica por até 8 horas e depois retira e remove o veroxic em casa, tá? pH 3,5. Então, ele vai fazer uma esfoliação superficial. Vai ter o efeito antioxidante, anti-inflamatório e de descamação. O pós-peeling, nós vamos fazer apenas o pós-peeling tardio. Não preciso fazer o pós-peeling imediato? Não, porque ele não irrita a pele. É um peeling indolor. Então, é para aquele paciente que quer fazer um peeling semanalmente, pode trabalhar o veroxic e quer continuar a vida normal. A pele fica numa textura maravilhosa. O peeling tardio, diurno. Nós vamos usar o home care. O veroxic a 2,5. O fisavio e uma vitamina C, só para hidratar a pele. E à noite, ele usa o veroxic a 4%, tá? O fucogel, ácido tranexâmico e axel e o citrolumine 8, para poder dar uma homogeneizada na pele. É fantástico. Vale muito a pena nós trabalharmos com o peeling de veroxic. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês estarem aqui. Se gostou, tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Valeu, pessoal!